Cefi Sucu 60, Sucu Bauru, Cidália Freitas, considera desenvolvimento e rebase lá e rebalanço também o governo lá implementa plano ação investimento municipal. Cefi Sucu 60, Sucu Bauru, Cidália Freitas, entrega patrimônio suco união para a Cefi atual. Onde continua a uso da necessidade de serviços suco união. Perante a cerimônia entrega patrimônio ao Estado suco união, Cefi Sucu 60 concederá desenvolvimento e suco lausa estagnada no laia balanço também o governo lá se implementa plano ação investimento municipal. A minha recomendação para o governo é que durante o Tinarito, depois de me assumir cargo no da Cefi do Sucu, no da presidente do Conselho do Sucu, o meu problema é que o balanço desenvolvimento e suco rural no da Cefi do Sucu vila. Também estávamos com o programa PIM, plano investimento municipal, durante o Tinarito. A minha mandato não está realizada. Infelizmente, eu estou triste. Também não é que o governo do russo, o governo do FON, o total orçamento é que o PIM aumenta o orçamento do PNDS. Para depois, a minha bela, Cefi do Sucu será eleito, bela, hallo, sim, a minha funcionamento, a do longe desenvolvimento do povo na comunidade de Sucu e da idade. Administrador município Loutem, Domingo Sábio, o Cefi Sucu eleito. No reeleito o Sucu, a do esforço de DIAC, o de servir na comunidade de Sucu, o de implementar desenvolvimento de Sucu. Também o município Loutem, o Cefi do Sucu programa de descentralização do poder local. O Cefi Sucu, a minha vida e a minha responsabilidade, a minha responsabilidade, a do servir e a comunidade de paz. Mas hoje, o programa do Estado se implementa o sistema de descentralização. Quer dizer, Cefi Sucu eleito, o Cefi do Sucu eleito. Para depois, o Itaileu vai ter a minha desenvolvimento. E as minhas Sucu, as aldeias, toma o posto e o município Loutem. Administrador município Loutem, Domingo Sábio, o Cefi Sucu, o Cefi Sucu atual, onde atende a preocupação com a comunidade de Nham e a Sucu, a sua aldeia Sira. Domingo Sábio, Júlio César, RTTL. Domingo Sábio, Júlio César, RTTL.